Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para comentar por cima, bem tranquilo, o resultado da modalmais, da operação de fintech com plataforma de investimento com banco digital, está primariamente vinculada a investimento de pessoa física, agora com evolução para ecossistema, com inclusão de novas operações, em especial o Banking as a Service, que está comentado na análise do terceiro trimestre de 2021 aqui embaixo. O resultado, sem muito a explorar, positivo e de fácil compreensão, acompanhamento que tem relevância aqui, o que a gente está fazendo, se não houver a troca de ações, se houver a troca de ações, o nosso foco passa a ser XP, de qualquer forma a gente ainda não tem certeza, então não dá para simplesmente abandonar aqui o acompanhamento paulatino da operação, que pode vir a continuar para quem é minoritário separada. Até a definição disso, o pontual trimestral tem pouca relevância, isso se é três páribos, se tiver uma continuidade, se continuar constante, se tiver uma continuidade positiva, que é o que acontece aqui. Novidade sobre a combinação dos negócios na tela, justamente para quem quiser ter um pouquinho mais de informação, poder dar um pause. A boa execução é vista claramente no due diligence, começando com o AUC, com o Assets Under Custody, dobrando o year-on-year, através do mês do período passado, para a gente ver uma continuidade desse crescimento, que é bem positiva, a composição da receita bruta com diversificação forte, que é o que a gente vem comentando há bastante tempo, crescimento e year-on-year versus o mesmo período do passado, uma queda versus o trimestre anterior, a abertura do retail portfólio e retail flow na tela, o segundo, um delta pressionado, esse primeiro trimestre com retomada de Covid, foi um pouquinho mais tenso para eles, volatilidade forte na bolsa e por aí vai, guerra na Ucrânia, etc. Mercado de capitais e mesas institucionais na tela, com mais informação para o pause, para quem estiver interessado, os custos de despesas com leve aumento como percentual da receita, momento delta pressionado, como comentado nesse primeiro trimestre, a gente vê uma leve redução na margem bruta, o que não é preocupante, mas é algo para se observar, dado que a continuidade dos aqui positiva depende, justamente, da continuidade da boa gestão, o que não impede, de qualquer forma, o crescimento da margem líquida, com lucro líquido robusto, estável versus o período anterior, e com forte crescimento versus o mesmo período no passado. Os próximos passos da combinação do negócio com a XP na tela, os mais relevantes para a gente, são os que definem o que será feito com as ações da modalmais, a MODL, que vai passar a MODL 3, as 11, a MODL 11 vão ser convertidas, a gente fica nesse momento em um estado de espera, a operação evoluindo bem, e o investimento mais positivo, na minha visão, sem a conversão. A minha posição está aqui do lado, estou disposto a aumentar a posição, mas gostaria de esperar, aguardar agora, para entender exatamente o que vai acontecer com esse processo de conversão ou não para a XP. Como a gente viu na evolução do preço de hoje, o preço da modal está evoluindo muito, casado com o preço da XP, e eu acho que o mercado está assumindo ali como mais seguro e garantir a confirmação da mudança, eu acho que ainda tem chance da gente ficar separado e ficar investido na MODL 11, na MODL 3, desculpa, com o controle da XP. Operação, então, em estado de espera, longo prazo muito positivo, especialmente se não houver a conversão, tá? Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, vou investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e amanhã para a análise final do portfólio do Banco Pan. Valeu, galera!